É mulher, antes de tarde do que mais tarde ainda, cá está o vídeo, cremes baratinhos de mercado, aqueles mais baratinhos de 2 reais até 7 reais Testei e vim contar pra vocês quais realmente funcionam, quais vale a pena E tirar aquele tabu de que creme baratinho não funciona, meu amor, porque eu testei até o Colene Que todo mundo fala que é de pomba, que é disso daquele outro Tem um preconceitozinho contra o creme que eu sei, admita, muita gente tem Testei e vou dar na sua cara, mulher, porque assim, me surpreendeu A minha vida inteira eu sempre comprei creme de pentear e mercado Porque era quando meu pai ia fazer o mercado do mês, eu já enfiava meu creme ali dentro pra poder fazer o que? Meu cabelo fica cacheado, quando eu comprava cremes pra cabelo cacheado Porque minha vida inteira eu passei o que? Comprando creme pra cabelo liso Porque eu achava que um dia meu cabelo ia realizar Já contei isso aqui no meu vídeo de transição capilar Só um parênteses aqui, eu tô com essa voz esquisitíssima Porque eu tô com a garganta inflamada Mas vídeo é promessa, é dívida, meu amor Se eu gravo esse vídeo, nem se fosse numa maca Porque eu amo o que eu faço e mesmo doente eu tenho que gravar meus vídeos aqui Então eu fiz uma seleção de vários tipos de cremes diferentes De preços variados, bem baratinhos pra testar pra vocês E eu prezei em finalizar com eles usando a mesma técnica Pra não variar a forma de finalização e dar diferença no resultado Então o que vocês vão ver aqui são todos os cremes que eu testei com o mesmo tipo de finalização Aplicando do mesmo jeito, deixando secar naturalmente Pra ver o resultado do creme, ai, do creme em si Tá abrindo tudo no meu olho que quase fico cega Ah, lembrando que aqui é a minha opinião de acordo com o meu tipo de cacho E como eu gosto do meu cabelo E cada creme reage de uma forma diferente no seu cabelo Se algum desses cremes que eu falei aqui Deu muito bom no seu cabelo, ou deu muito ruim Deixe aqui nos comentários que eu amo ler a opinião de vocês E é sempre bom pra gente ver como que um creme reage diferente em cada tipo de cabelo Se você quer saber o meu veredito, qual que funciona mesmo, simbora pra esse vídeo O primeiro creme é das antigas E é o nosso bom e velho Neutrox Ele é muito consistente, consistente, muito macio E muito fluido Eu não tenho embalagem aqui que meu pai pegou a minha embalagem pra usar também Ele tem cabelo crespo e ele gosta muito O cheiro eu não gostei muito Mas pra mim o melhor é que ele deixa o cabelo muito hidratado, macio e brilhoso Ele tem bastante glicerina, bastante silicone E tem petrolato também Então ele vai dar esse efeito de mais brilhoso, sim Dá um pouco de definição, mas nem tanto Mas deixa o cabelo super leve O segundo creme é o casulão É conhecidíssimo entre as cacheadas Ele varia um pouco, é mais de 6, 3 reais Ele é hidratante, humectante, amacia e desembaraça o cabelo Hidrata e protege Ele não tem parafina Ele tem uma composição bem levinha E ele não é um creme que eu usaria ele puro Eu misturaria ele com outro creme mais denso Pra diluir o creme Ele não dá tanta definição, mas deixa o cabelo super leve e macio Então pra diluir cremes muito grossos Eu acho que ele é ideal E o cheiro dele é um pouco forte Mas depois ele sai do cabelo O terceiro creme é o bom e velho colene Eu já adianto que todo mundo que você viu por aí Com o cabelo escorrendo, espingando Usando colene É porque encharcava o cabelo Deixava o cabelo emplastado de creme E não secava Eu finalizei o cabelo normalmente aplicando a quantidade ok de creme Não deixei o cabelo encharcado Sequei naturalmente E sequei também com a toalha Pra tirar o excesso E o que eu achei? O creme é sim muito condicionante Ele cumpre o que promete Ele fala que é um condicionador pra cabelos ressecados Pela ação das descolorações, tinturas e alisamentos Ele é bem consistente Não define o cabelo Mas amacia demais o cabelo Então cumpre o que promete Já o outro colene Que aí eu descobri que o colene tem várias versões Ele já dá um pouco mais de definição E uma coisa que eu percebi É que todos os colenes Assim como o Neutrox Quando você usa ele na praia Ele dá um efeito muito diferente Esses testes eu fiz na praia E eu senti o cabelo secou diferente Secou mais nutrido, mais brilhoso E esse creme 5 Que é o creme de manga Ele é muito bom Sério, foi o meu favorito Principalmente pra praia Não sei porque ele tem queratina na composição Mas ele é muito nutritivo E define bem o cabelo Sem pesar Dá muito brilho Maciez E assim Pra mim foi um dos melhores colentes Que eu já usei E bate muito creme caro também Já vou lhe adiantar Então o efeito dele no cabelo É um cabelo definido Dá volume sim Se você quiser Mas principalmente brilho E maciez Então assim De todos os meus favoritos Foi esse de manga E assim Aprovadíssimo E se você por acaso Não viu os vídeos anteriores Veja aqui do ladinho Tem dois conteúdos incríveis Pra vocês E pra se inscrever no canal É só clicar nessa bolinha Que tá aí na minha cara Inscreva-se Pra receber sempre notificação De que liberei vídeo novo E deixe seu like Porque assim o YouTube Vai saber que você gosta Desse tipo de vídeo E vai lhe enviar os meus vídeos Sempre que eu liberar Porque o YouTube agora É que você confirme Reafirme E afirme de novo Que você gosta do canal Então deixa o like Comenta Compartilha Um beijo E até o próximo Tchau